Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Nossa, que legal pessoal! Uma pista radical! Que da hora! E um monte de dinossauros presos na lama! Mas e aí? Vamos tirar esses dinossauros da lama e lavar todos eles? Então bora lá! E um domínio rex! E um domínio rex! Tem ceratops! TIRANOSAURO REX AMARGASSAURO Carnotouro! Estegossauro! Estiracossauro! Estiracossauro! TIRANOSAURO 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 A PATOASAURO TIRANOSAURO Polacanthus! Suco mimos! Com psognato! E olha aqui, pessoal! Um pteranodonte! Com psognato! Com psognato! Um pteranodonte! Ah pessoal, o Pteranodonte não é um dinossauro, ele é um réptil voador! Nossa, eu gostei muito dessa pista radical! Então tchau tchau e até o nosso próximo vídeo pessoal!